É inegável que a terapia do esquema é a abordagem mais completa para entender os transtornos de personalidade e para tratar os transtornos de personalidade. Isso porque essa abordagem se baseia nas necessidades emocionais que formam a nossa personalidade e como que o não atendimento, como que o fato de não suprir adequadamente essas necessidades emocionais faz com que nós tenhamos alguns esquemas, alguns traços na nossa personalidade. Identificar esses traços e tratá-los e fazer intervenções na terapia faz com que a pessoa vá reduzindo esses esquemas e passe a adotar uma postura mais adaptativa, mais saudável, mais resolutiva. Por isso que a terapia do esquema é tão importante. Agora, se a terapia do esquema é tão completa assim, ela explica tão bem isso e ela é usada constantemente para o manejo e tratamento de vários sintomas, como que nós ativamos esses esquemas e como que nós podemos conviver com os esquemas que nós temos? Já que todos nós, em maior ou menor grau, vamos ter alguns esquemas na nossa personalidade. Com a diferença que as pessoas que têm diagnósticos, que têm transtornos de personalidade ou até mesmo outros diagnósticos, essas pessoas vão ter maior quantidade de esquemas e esquemas menos ajustados. Vão ter padrões comportamentais mais disruptivos, mais intensos e vão ter uma intensidade emocional e cognitiva mais intensa também dos seus sintomas. Mas todos nós temos algum esquema e convivemos com eles diariamente. Só que nem todos os esquemas estão ativos. Nós podemos ter aquela característica da personalidade, mas estar tendo uma rotina que não ative aquele esquema. Eventualmente, situações trazem à toa naquele esquema e nós voltamos a ter um padrão de comportamento disfuncional. Só para quem não está familiarizado, vou fazer aqui uma breve introdução sobre o que seria um esquema. Imagine que o cérebro armazena memórias, pensamentos, situações, lembranças, padrões de comportamento em algumas áreas diferentes. Um esquema é um agrupamento de pensamentos, de comportamentos, de sensações corporais, de emoções, que fica tudo armazenado no mesmo lugar, ou pelo menos que é evocado ao mesmo tempo. Quando um esquema é ativado, a pessoa não lembra da situação e depois vai tendo um aumento da emoção e depois muda o modo de agir. Ela faz tudo ao mesmo tempo. Um esquema é esse agrupamento. É impossível evocar uma parte do esquema sem evocar ele na totalidade. Então é impossível ter a sensação corporal do abandono e não ter o mesmo pensamento, a mesma emoção, o mesmo modo de enxergar o mundo. A pessoa, quando tem a ativação de um esquema, ela tem uma mudança muito brusca, muito significativa do seu perfil psicológico, da parte cognitiva, da parte corporal, da parte fisiológica, da parte emocional. Por isso que um esquema é tão intenso intenso e tão desafiador. Ele é esse agrupamento que é sempre evocado e tratado todo ao mesmo tempo. Portanto, o que faz a gente ativar um esquema? O nosso modo de agir, as situações que vivenciamos ou a interpretação que damos para aquilo que vivenciamos. Imagina, por exemplo, a pessoa que tem um esquema de abandono. Ela foi privada do vínculo seguro, da necessidade emocional de vínculo seguro ao longo da sua vida. Ela foi rejeitada, foi abandonada, foi negligenciada e ela foi criando esse esquema de abandono. Muito comum em pessoas com transtorno de personalidade borderline, mas também em pessoas que não têm nenhum diagnóstico, pessoas que tiveram traumas, que foram abandonadas, que tiveram lutos precoces na família, tiveram divórcios, enfim. Portanto, a pessoa tem esse esquema de abandono. Ela está vivendo a sua vida de forma estável. Está trabalhando, está se relacionando. Só que aí, ela interpreta uma falha na comunicação, na mensagem com o namorado ou com a namorada, ela interpreta erroneamente aquilo como uma rejeição. Ela não vai ter apenas um pensamento de rejeição. Ela muda totalmente. É como se fosse uma outra pessoa ali. Ela muda a sua personalidade. Ela já está interpretando aquela relação como uma relação que não vai mais dar certo. Já tem uma adrenalina, um sentimento de mago, de rancor, de rejeição, de raiva. Já começa a ter pensamentos diferentes sobre o valor dela. Já se sente diminuída. Já se sente abandonada. E já passa a ter um comportamento diferente. Porque aquela situação ativou nela o esquema de abandono. Então, ela muda drasticamente o comportamento dela. Uma pessoa que não tenha o esquema de abandono, mas interpreta erroneamente a mensagem também, fica magoada pontualmente com a mensagem. Depois, de repente, reflete e já corrige aquele pensamento. Ou mesmo que fique com o pensamento. Aquele pensamento não vai ser intenso a ponto de mudar muito o comportamento da pessoa. Mas na pessoa que tem o esquema e ativa o esquema com isso, a resposta emocional e o comportamental é sempre mais intensa. Então, o que ativa um esquema é isso. É vivenciar por uma situação que lembre a origem dele. Que lembre as necessidades emocionais que não são atendidas. Que não foram atendidas na formação dele. e que não estão sendo atendidas novamente. É reforçar uma privação emocional. É reforçar um trauma. É reforçar uma sensação desajustada emocionalmente, desfuncional. Isso é que faz a pessoa ativar o esquema. Agora, como conviver, então, com esse esquema? Com esse ou com quantos esquemas a pessoa tem? Se você entende que você tem essa característica na personalidade e que ela pode ou não ser ativada, é claro que você vai adotar uma rotina, um padrão comportamental, um modo de agir que seja mais estável possível, que supra as suas necessidades emocionais. Você vai aprender a identificar os pensamentos que são do esquema e corrigir esses pensamentos. e também você vai criando um outro esquema que é um esquema mais saudável. Você passa a fortalecer aquilo que na terapia do esquema é chamado de adulto saudável. Então, esse teu lado adulto saudável, esse lado que é resolutivo, que interpreta os desafios da vida de forma realista, mas que enfrenta, que dialoga, que tenta resolver, é o lado que não permite você alimentar muito os esquemas disfuncionais. Portanto, esse é o caminho para conviver com essas características. Mas sobre tratamento e outras questões, eu posso gravar vídeos futuros, mas antes disso eu quero gravar vídeos sobre os diferentes tipos de esquema também, esquema de abandono, esquema de auto-sacrificio, que eu já falei em outros vídeos, mas entendendo como eles são ativados e como eles são influentes na personalidade, fica mais fácil da gente entender a importância de observar essas variações e tratá-las. Só queria saber de vocês, quem aqui já conhece o conceito de terapia do esquema ou desses esquemas emocionais, quem aqui tem alguma dúvida, e se vocês já perceberam em vocês essa mudança emocional muito intensa, que tipo de situação causa isso em vocês. Por favor, deixem aqui nos comentários que eu vou interagindo com vocês. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo.